Hiroshima, manhã do dia 6 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial parecia estar chegando ao seu fim. O Japão já dava claros sinais de que sua derrota para os aliados era só uma questão de tempo. Mas o país continuava resistindo. Mal sabiam os japoneses, mas aquele dia ficaria marcado para sempre na história da humanidade. Porém, para Eizo Nomura, aquela era uma manhã como qualquer outra. Ele estava trabalhando no prédio que controlava o racionamento de combustível na cidade, quando ouviu uma explosão ensurdecedora. Ao finalmente sair para a rua, Eizo viu um cenário apocalíptico. Não havia mais nada ali. Apenas oito funcionários conseguiram fugir do prédio de concreto após o bombardeio. Mas o Sr. Nomura acabou se tornando o único sobrevivente. O mundo estava conhecendo pela primeira vez poder devastador de uma bomba atômica. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e está estreando um novo projeto do Nostalgia, que é o Nostalgia Animado. E hoje eu vou mostrar para vocês os efeitos devastadores de uma bomba atômica. Só que para isso eu preciso me transformar em um ser completamente animado. Agora sim, animado e narigudinho. E aproveitando minha versão animada, eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Pronto? Já fez tudo isso? Deu like? Se inscreveu? Ótimo, então agora é hora de visitar Hiroshima. A detonação aconteceu a apenas 170 metros do trabalho do Sr. Nomura. Ele escapou apenas porque estava no porão na hora da explosão. Eis o Nomura ficaria conhecido como o sobrevivente que estava mais perto do local onde a bomba detonou. Milhares de outros moradores de Hiroshima não tiveram a mesma sorte. Uma boa maneira de entender os efeitos da bomba de Hiroshima é vir aqui, ao local da explosão, chamado de hipocentro, e imaginar o que aconteceu. Agora são 8 e 15 da manhã. É nesse momento que o avião Enola Gay dispara a bomba Little Boy, que pesa mais de 4 toneladas. É claro que Little Boy não é uma bomba comum. Ela carrega mais de 60 quilos de urânio. Mas para que serve o urânio numa bomba atômica? Bem, após a detonação de uma bomba, o núcleo de um átomo de urânio é quebrado por um nêutron, num processo que é chamado de fissão nuclear. Isso cria uma reação em cadeia em todo o urânio, deixando a temperatura da bomba milhões de graus mais quente que a superfície do Sol. Quando o Little Boy finalmente explode a cerca de 600 metros de altura e com a força de 13 mil toneladas de dinamite, Hiroshima é iluminada por um enorme clarão. Um instante depois, as mais de 300 mil pessoas na cidade ouvem um estrondo ensurdecedor. A explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro. Ela queima mais de 270 mil graus. O calor é tão intenso que os ponteiros de muitos relógios se fundem com o visor, registrando para sempre o momento exato da detonação. 8 horas e 16 minutos. A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera e o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gama. Hiroshima fica instantaneamente contaminada pela radiação. A energia térmica liberada devasta tudo num raio de 1 quilômetro. Prédios e estátuas de metal derretem. Edifícios e casas de madeira pegam fogo. Alguns órgãos internos de humanos e animais mais próximos da explosão evaporam instantaneamente. Muitas pessoas são completamente vaporizadas. Tudo o que resta delas são suas sombras nucleares, que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica extrema. As sombras são as únicas testemunhas dos últimos instantes de vida das vítimas dessa explosão. Para piorar a situação, uma onda de energia infravermelha varre toda a cidade, queimando a pele das pessoas mais distantes do hipocentro. Tudo isso que vocês acabaram de ver acontece apenas um segundo após a detonação da bomba. A onda de choque liberada pela explosão se alastra a uma velocidade de 1.200 quilômetros por hora, espalhando as chamas pela cidade e destruindo tudo em seu caminho. Em poucos segundos, os sobreviventes veem mais de 60 mil edifícios desaparecerem instantaneamente. Uma nuvem negra, causada pela explosão, pelos incêndios e pela destruição dos prédios, transforma o dia em noite. A bola de fogo no céu atinge quase 275 metros de diâmetro, fazendo a temperatura do solo abaixo dela subir para quase 4 mil graus. Alguém que observasse essa bola de fogo a 9 quilômetros de distância veria uma luminosidade 10 vezes mais forte que o nosso sol. Um cogumelo atômico então começa a se formar, sugando o ar superaquecido da cidade, e com isso fazendo qualquer material inflamável pegar fogo. Muitos incêndios se transformam em tempestades de fogo que se espalham por toda Hiroshima. Em menos de um minuto, mais de 70 mil pessoas estão mortas. Os resíduos radioativos na atmosfera começam a cair em forma de poeira. A chuva das cinzas nucleares faz milhares de sobreviventes desenvolverem doenças ligadas à radiação, especialmente câncer, o que custará a vida de pelo menos outras 90 mil pessoas ao longo dos anos. Dez minutos após a explosão, o cogumelo atômico tem 18 quilômetros de altura. Abaixo dele, Hiroshima já é uma cidade fantasma. E o pesadelo está apenas começando para os japoneses. Três dias depois, não tão distante dali, na cidade de Nagasaki, outra bomba atômica chamada de Fat Man é jogada no Japão. Ela é ainda mais poderosa, com mais de 6 quilos de plutônio e uma capacidade de explosão equivalente a 21 mil toneladas de dinamite. A explosão foi devastadora. Acredita-se que o número de vítimas em Nagasaki chegou a 80 mil pessoas. Mas poderia ter sido ainda pior. Diferente de Hiroshima, que é uma cidade relativamente plana, Nagasaki fica em uma região montanhosa. Quando a onda de choque bateu nessas colinas, sua força e calor foram direcionados para cima, longe da cidade. Isso dissipou grande parte da energia destrutiva, salvando milhares de vidas. Os ataques americanos à cidade de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, deram fim à Segunda Guerra Mundial. Mas o mundo não estaria livre de conflitos? Anos depois, a Guerra Fria entre americanos e soviéticos deixaria o mundo todo morrendo de medo de um novo ataque nuclear. A Guerra Fria acabou, mas esse medo continua presente. Os efeitos da primeira bomba nuclear utilizada na história servem de aviso. Uma nova guerra poderia trazer uma arma ainda mais potente, capaz de destruir não só uma cidade, mas toda a humanidade. E você, acha que isso realmente poderia acontecer? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários. E agora vocês sabem quais os efeitos de uma bomba atômica. Se vocês gostaram desse projeto novo e querem que eu continue fazendo, deixe o seu gostei aqui embaixo para eu saber. E se inscreva aqui no canal, clicando aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Obrigado a todas as pessoas que sugeriram esse tema lá no meu Instagram, é arroba fecastanhari. Me segue lá e sugira o seu tema também. Me ajude a continuar produzindo esses vídeos, se tornando um apoiador do canal. O link para se tornar um apoiador está aqui na descrição. Obrigado pela audiência, vamos ficando por aqui. Um beijo para todos. Assistam os últimos vídeos também aqui, clicando na tela. Tchau!